Caminhoneiro Amigo No seu caminhão Valente soldado do progresso da nação Sempre viajando de norte a sul, rendo leste a oeste Pois é este emprego que Deus me deu pra ganhar o pão Deixando distante a sua esposa e os seus filhinhos E devagarinho a saudade aperta em seu coração Para os motoristas eu desejo uma boa viagem Que Jesus te guarde quando saírem pelas estradas Não viaja à noite para ter mais segurança Entosse a carreta pra viajar só de madrugada Sempre viajando de norte a sul, rendo leste a oeste Pois é este emprego que Deus me deu pra ganhar o pão Deixando distante a sua esposa e os seus filhinhos E devagarinho a saudade aperta em seu coração Caminhoneiro Amigo Que vem do sul e vai para o norte Por estas estradas o caminhão é a sua casa Só encostar no posto de combustível pra abastecer Depois para Deus para prosseguir a sua jornada Sempre viajando a sua jornada Sempre viajando de norte a sul, rendo leste a oeste Pois é este emprego que Deus me deu pra ganhar o pão Deixando distante a sua esposa e os seus filhinhos E devagarinho a saudade aperta em seu coração Com o pé direito firme no acelerador As mãos no volante e Jesus no coração Muitos livramentos Deus tem lhe dado pelas estradas Ele é quem te guarda e também protege seu caminhão Sempre viajando de norte a sul, rendo leste a oeste Pois é este emprego que Deus me deu pra ganhar o pão Deixando distante a sua esposa e os seus filhinhos E devagarinho a saudade aperta em seu coração Recorda aquele dia tão lindo que aceitei Jesus como meu salvador Foi num domingo à tarde e num culto ar livre lá no terminar Ouvi a voz de um pregador que assim dizia quando eu passava Mostra Jesus te ama e ele te chama e quer te salvar Então perto eu cheguei no coração gravei a voz do Senhor Quando fizeram apelo Jesus aceitei como meu salvador Eu era um pobre pecador cheio de defeito e também de vício Mas Deus teve misericórdia e naquele momento me transformou E hoje eu sou tão feliz vivendo com Jesus por aonde eu ando Pra quem te cantar pro mundo eu sou louvo a Deus Pelo seu amor Recorda aquele dia tão lindo que aceitei Jesus como meu salvador Foi num domingo à tarde e num culto ar livre lá no terminar Ouvi a voz de um pregador que assim dizia quando eu passava Mostra Jesus te ama e ele te chama e quer te salvar Então perto eu cheguei no coração gravei a voz do Senhor Quando fizeram apelo Jesus aceitei como meu salvador Eu era um pobre pecador cheio de defeito e também de vício Mas Deus teve misericórdia e naquele momento me transformou E hoje eu sou tão feliz vivendo com Jesus por aonde eu ando Marquei de cantar pro mundo eu sou louvo a Deus Pelo seu amor Pelo seu amor Pelo seu amor Meu filho tenho contemplado as tuas lágrimas Você diz que as lutas lágrimas Você diz que as lutas são grandes e não vai suportar Meu filho por causa de ti eu morri numa cruz Mas ressuscitei meu nome é Jesus Hoje eu estou aqui para te abençoar Meu filho levante a cabeça e olhe pra mim Hoje as tuas lutas chegaram ao fim Se não fosse as lutas não tinha vitória Meu filho eu mandei um anjo enxugar suas lágrimas E trazer as versões que você esperava Hoje é o grande dia da sua vitória Hoje orando a Deus ele falou comigo Meu filho eu mandei um anjo enxugar suas lágrimas Ele me disse que minhas orações ele tem ouvido Disse também que a estrada é longa e pra mim não parar Que ele está comigo por onde eu andar Se eu precisar é só chamar por ele Meu filho eu mandei um anjo enxugar suas lágrimas Hoje as tuas lutas chegaram ao fim Se não fosse as lutas não tinha vitória Meu filho eu mandei um anjo enxugar suas lágrimas E trazer as versões que você esperava Hoje é o grande dia da sua vitória Meu filho levante a cabeça e olhe pra mim Hoje as tuas lutas chegaram ao fim Se não fosse as lutas não tinha vitória Meu filho eu mandei um anjo enxugar suas lágrimas E trazer as versões que você esperava Hoje é o grande dia da sua vitória Hoje orando a Deus ele falou comigo Agora a Deus ele falou Eu sei o grande dia da sua vitória Eu sei o grande dia da sua vitória Dói no peito ver o nosso irmão sofrendo Cenas tristes sempre deixam uma ferida Quando alguém chorando diz Não tem mais jeito É um fim, tudo acabou Não tem saída Nesta hora nós lembramos que Jesus Pra qualquer problema tinha solução O milagre era real Acontecia Quando ele estendia as suas mãos Uma pobre viúva chorava com a morte do filho querido Aonde Jesus chega também chega a vida Tocou naquele moço ele levantou E a filha de Jairo Jesus pegou na mão e fez ressuscitar Para Lázaro reviver só precisou chamar Pois a vida obedece a voz do Senhor O Deus que desafia a medicina O Deus que desafia a ciência Está descrevendo a tua história Te entregando uma vitória Ordenando a tua bênção O Deus que está além do impossível Está além da tecnologia Está rasgando hoje esta página Transformando as tuas lágrimas Num sorriso de alegria E a filha de Jairo Jesus pegou na mão e fez ressuscitar Para Lázaro reviver só precisou chamar Pois a vida obedece a voz do Senhor O Deus que está além do impossível O Deus que desafia a medicina O Deus que desafia a ciência Está descrevendo a tua história Te entregando uma vitória Ordenando a tua bênção O Deus que desafia a ciência O Deus que está além do impossível Está além da tecnologia Está rasgando hoje esta página Transformando as tuas lágrimas Num sorriso de alegria Alegria Vem a ceia, meu irmão Do pão e do vinho participar Vem tomar a santa ceia Vida eterna vai gozar Santa ceia é pro crente transformado Santa ceia é pro crente renovado Santa ceia é pro salvo em Jesus Santa ceia é pra quem anda na luz O batismo, meu irmão Foi deixado por Jesus No calvário de horror Deus mostrou o seu amor Santa ceia é pro crente transformado Santa ceia é pro crente renovado Santa ceia é pro salvo em Jesus Santa ceia é pra quem anda na luz Muito em breve Jesus vem A igreja arrebatar Quem estiver em comunhão Com Jesus irá reinar Santa ceia é pro crente transformado Santa ceia é pro crente renovado Santa ceia é pro salvo em Jesus Santa ceia é pra quem anda na luz Santa ceia é pra quem anda na luz Otex Música 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 Eu li na Bíblia uma linda história Que há muito tempo assim aconteceu Abraão mandou seu empregado voltar à cidade dos parentes seus Entre meu povo procure uma moça Que com meu filho queira se casar Seu empregado saiu sem demora Chegando à cidade encontrou por lá Com Rebeca uma moça bonita Contou a ela porque estava ali Sem que ela visse uma foto Apenas aquela pequena concordou em ir Já era tarde o sol se declinava Quando ela falou Bem-vindo homem aí O empregado respondeu então É o filho do patrão Que está chegando aí Está vindo aí o prometido escolhido Filho da promessa Moça, te prepara porque a hora é essa Moça, o teu noivo que está vindo aí Esse é aquele que você falou pelo caminho inteiro É o filho do patrão, essa que eu herdei Moça, o teu noivo está chegando aí Essa história que eu contei agora A qualquer hora vai se repetir Deus estará mandando seu espírito Levar a igreja deste mundo aqui Em um piscar de olho este povo Vai desta terra desaparecer Pra confundir a ciência dos homens Que mesmo querendo não vão entender Sumiu um povo, hoje jornais tirão De norte a leste e do oeste ao sul Ei, a igreja estará se encontrando Com Jesus nos ares neste céu azul Quem sabe até irá dizer Sorrindo um varão Bem-vindo, vem chegando aí E o espírito que nos conduz Dirá este a Jesus Que está chegando aí Está vindo aí O prometido, o escolhido Filho da promessa Igreja glorifica porque a hora é essa Igreja, o teu noivo que está vindo aí Esse é aquele que você pregou Pelo mundo inteiro É o filho de Jeová É Jesus o Cordeiro Igreja, o teu noivo está chegando aí Igreja, o teu noivo está chegando aí Igreja, o teu noivo está chegando aí O Deus que eu sirvo não é de ouro e nem de prata O Deus que eu sirvo não se pendura e não é uma estátua O Deus que eu sirvo não é Buda e nem Salomé O Deus que eu sirvo é Jesus de Nazaré O Deus que eu sirvo ele é fogo e consome a água O Deus que eu sirvo é o autor da Bíblia Sagrada O Deus que eu sirvo fala comigo e não manda recado O Deus que eu sirvo ama o pecador mas não ama o pecado O Deus que eu sirvo me dá o conforto e segurança O Deus que eu sirvo pra me guardar ele não descansa O Deus que eu sirvo derrete o aço e quebra a lança O Deus que eu sirvo é a minha única esperança O Deus que eu sirvo ele é fogo e consome a água O Deus que eu sirvo é o autor da Bíblia Sagrada O Deus que eu sirvo fala comigo e não manda recado O Deus que eu sirvo ama o pecador mas não ama o pecado O Deus que eu sirvo é o autor da Bíblia Sagrada O Deus que eu sirvo me dá o conforto e segurança O Deus que eu sirvo pra me guardar ele não descansa O Deus que eu sirvo derrete o aço e quebra a lança O Deus que eu sirvo é a minha única esperança O Deus que eu sirvo ele é fogo e consome a água O Deus que eu sirvo é o autor da Bíblia Sagrada O Deus que eu sirvo fala comigo e não manda recado O Deus que eu sirvo ama o pecador mas não ama o pecado O meu servo estou sempre contigo todas as noites e todos os dias Pois é eu que tenho abençoado a você e a sua família Sei o quanto que tu tem orado Tem clamado por mim todo dia Não desanime mas siga em frente Sou Jesus Cristo que estou presente Vim pra trazer a sua vitória Na doença eu sou o teu médico Na tristeza eu sou a tua alegria Na fome eu sou o alimento Na sede sou a água da vida Te saltei pra ser um vencedor Te tirei das trevas pra luz No calvário eu morri por você Sou filho de Deus e o meu nome é Jesus O meu servo estou sempre contigo O meu servo estou sempre contigo Pois é eu que tenho abençoado A você e a sua família Sei o quanto que tu tem orado Tem clamado por mim todo dia Não desanime mas siga em frente Sou Jesus Cristo que estou presente Vim pra trazer a sua vitória Na doença eu sou o teu médico Na tristeza eu sou a tua alegria Na fome eu sou o alimento Na sede sou a água da vida Te saltei pra ser um vencedor Te tirei das trevas pra luz No calvário eu morri por você Sou filho de Deus e o meu nome é Jesus Quando eu cheguei das trevas pra luz Cheguei nesta igreja Cheguei nesta igreja senti algo diferente Eu senti que Jesus Cristo em nosso meio está presente Operando maravilhas e abençoando os crentes Ele vem pra batizar e também curar os doentes Igreja pentecostal é guardada por Jesus Pois custou o sangue dele vertido naquela cruz Dá salvar o pecador e tirar das trevas pra luz Viva o Espírito Santo e glórias ao Senhor Jesus Igreja que glorifica a vitória garantida É sinal que Jesus Cristo permanece em sua vida Abençoando o seu povo e também salvando vidas No fim do caminho estreito Jesus Cristo é a saída Você veio nesta igreja pra adorar a Jesus Cristo Ele cura, ele salva, ele liberta o oprimido Sua graça é tão grande e seu amor é infinito Esta igreja é de Deus e do seu filho Jesus Cristo Eu aceitei Jesus Cristo para ter a salvação Perdoar os meus pecados e ter a libertação Perdoar os meus pecados e ter a libertação Carrego Jesus no peito dentro do meu coração Quando soar a trombeta nós vamos para a ciã Fui resgatado nas trevas, hoje eu vim na luz Sou lavado e remido pelo sangue de Jesus Por isso que eu louvo a Deus e o Espírito Santo me conduz Todas as doenças que eu tinha Jesus carregou na cruz Eu acho que eu amo para todas as mel니as Erra das jovens e às amigas Enquanto Deus ainda o ano Igreja de Jesus Cristo, com alegria eu estou aqui Eu vim pra louvar a Deus e fazer somente o que Ele pedir Vamos estar preparados, orar e vigiar e não resistir Porque num piscar de olho a sua igreja irá subir Jesus é o Filho de Deus e com o Seu sangue Ele nos comprou Por isso vale a pena servir a Deus com muito amor Música Eu vejo nesta igreja um varão de branco pra lá e pra cá Veio trazer nossas bênçãos por aos enfermos e libertar Mas feche os olhos da carne e abra somente os olhos da fé E assim tal varão de branco que é Jesus Cristo de Nazaré Jesus é o Filho de Deus e com o Seu sangue Ele nos comprou Por isso vale a pena servir a Deus com muito amor Jesus é o Filho de Deus e com o Seu sangue Ele nos comprou Por isso vale a pena servir a Deus com muito amor Música 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 Música